Olá pessoal, hoje eu vou mostrar como criar um projeto para calcular a fórmula do IMC, índice de massa corpórea. Eu vou usar os nomes das variáveis e tudo mais em inglês, porque é assim que a gente faz programação no mundo. Mas deixa eu sair aqui do full screen. Eu estou usando aqui, vocês veem que eu estou usando o Windows, esse aqui é o Windows 10. Dentro do Windows 10 eu tenho aqui o Ubuntu e aqui no Ubuntu eu instalei o Elixir usando o ASDF. E aí eu vou criar um novo projeto, então veja, o primeiro comando que eu digitei ali foi o mix. O mix é um gerador de projetos do Elixir. O new eu vou dizer para o mix que eu vou criar um novo projeto. O nome do projeto eu vou chamar de BMI, que vem de Body Mass Index, índice de massa corpórea. Ele vai criar alguns arquivos para mim, ele sugere que eu vá para a pasta BMI e que eu rode mix test para ver se está tudo ok. Se estiver tudo ok, como está, ele rodou os testes e deu zero files. Aí eu vou abrir o Visual Studio Code da Microsoft, eu digito code ponto. Ele vai abrir exatamente nessa pasta, vai mostrar os arquivos que ele gerou. Esses aqui não são interessantes para a gente, somente esse aqui e esse aqui que realmente a gente vai trabalhar. Então, neste arquivo aqui, ele usa um framework de testes unitários para o Elixir chamado XUnit. Eu não vou usar aqui, nesse exemplo, o DocTest, então eu vou apagar essa linha aqui. Eu vou apagar... Na verdade, eu vou apagar toda essa função aqui. Então, antes eu vou apagar somente o comentário, mas só para mostrar para vocês, vou voltar lá no... Vou botar Clear aqui para ir lá para cima, vou fazer o Mix Test novamente, veja que ele agora vai passar, mas agora ele só rodou um teste. Qual foi o teste que ele rodou? Esse aqui, que é simplesmente ele dizendo, olha, tem uma função chamada Hello, que retorna o átomo Rode. E ele está só testando que o Hello, de fato, retorna o Out. Mas qual a utilidade disso para a gente? Nenhuma. O que eu quero fazer é o seguinte. Aí eu vou nesse site aqui, que ensina. Nesse site aqui, só ensina a fórmula. Esse aqui calcula. Então, vejam. Se a altura... É o que não é legal desse aqui. Vejam, aqui ele está usando a altura em metros. Então, para calcular o BMI usando o sistema métrico, eu tenho que pegar o peso da pessoa e dividir pelo quadrado da altura em metros. Então, eu vou ter que fazer uma ginástica aqui para rodar os testes. Mas vejam, aqui ele está dizendo que se a altura de uma pessoa for 1,80 m e o peso 75, o BMI dela é 23,1. Então, eu vou... Se a altura de uma pessoa for 1,80 m e o peso for 75, o BMI dela é 23,1. Então, eu vou escrever que ele calcula o BMI. Eu não vou nem dizer que ele calcula. Vou dizer assim, que o BMI, o IMC de uma pessoa... Vou colocar aqui 1,80 m. Foi 1,80 m que eu coloquei lá? É 1,80 m e 75, certo? 1,80 m, 75 quilos é 23,1. Pronto. Aqui eu escrevi um teste. Aqui é a descrição do teste. E aqui é... Eu estou dizendo, olha, vai ter uma função chamada compute no módulo BMI, que vai receber dois argumentos. E o retorno dela vai ter que ser 23,1. Eu não vou precisar sair do terminal, porque eu tenho um terminal aqui dentro. Eu vou rodar o mixTest aqui. Ele falhou, porque simplesmente a função compute não existe. Então, eu vou criar uma função compute aqui. Não vou nem me preocupar com o que... Com os argumentos, mas simplesmente dizer, olha, retorna 23,1, só para passar nesse teste. Isso aí é uma prática chamada BabySteps. Uma prática de Test-Driven Development. Então, de TDD. Leia uns livros de Maurício Anish sobre o assunto. Mas vejam, então, aqui eu simplesmente escrevi um teste. Passou. Escrevi o... Fiz a descrição do teste. Escrevi aqui o que eu esperava. E fiz um... Da forma mais BabySteps aqui. Não fiz nada de relevante. Mas passou. Agora, se a altura for 100 e... Colocar 170 e 85. Veja, 23,1 é na faixa Peso Normal. Já o 1,70 e 85 já está em sobrepeso. Overweight. Então, vamos escrever outro teste. Então, uma pessoa com 1,70 e 85 quilos. Qual foi o valor mesmo que ele colocou lá? 29,4. 29,4. Aqui fica meio chato. Tem que repetir aqui. 70,85. Não era aqui. Esqueci que eu posso ver no próprio terminal. E, obviamente, vai falhar porque ele não é 23,1 e ele está retornando 23,1. Por quê? Porque eu fiz BabyStep aqui e eu não fiz o cálculo. O cálculo... E aí entra aquela figura aqui. O cálculo é peso dividido pelo quadrado da altura. Deixa eu voltar aqui. Então, é o peso em quilos, altura em metros. Então, para funcionar isso aqui, eu tenho que receber o... Quando eu estou passando, eu estou passando a altura e o peso, né? Height, que é a altura em metros. E o Weight, que é em quilos. Opa, quilos. Mas... Veja que é o contrário. Então, primeiro eu coloco o peso em quilos e divido pela altura em metros. Multiplicado pela altura em metros. Será que agora vai dar certo? A fórmula está correta. Dois testes, duas falhas. Por quê? Porque ele está... Quando ele calcula isso aqui, ele está calculando com todas as casas decimais. Então, isso aqui é o BMI. Está certo. Só que o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse BMI. Vou multiplicar por 10. Truncar e dividir por 10. Por quê? Porque aí eu vou ficar com apenas uma casa decimal. Pronto. Agora, passou em todos os testes. Ele está realmente calculando corretamente. Então, isso aqui foi um exemplo de como eu posso fazer um... Deixa eu fechar aqui. Fazer um programinha em LX usando o Mix. Então, ele gerou essa estrutura básica aqui. Eu escrevi dois testes. Eu escrevi o código. Está pronto o meu calculador de BMI, que é uma das coisas mais simples. Então, como exercício para vocês, vocês podem fazer funções que retornam à categoria em que uma pessoa se encontra de acordo com o BMI.